Bom dia a todos aí, acharam que ia ter aviãozinho, uniforme, aeroporto no fundo? Tem não, estou aqui no hotel em Seul, convidando vocês a participar conosco do evento dia 18 de outubro, será na Companhia das Asas em Guarulhos, na parte da noite, o evento começa às 19h30, vai até 22h, 22h de um pouquinho e eu estarei lá para falar com vocês de empregabilidade, no meu caso será seleção de pilotos, processo de screening, a gente vai fazer uma, não uma palestra, mas uma vivência e todos nós vamos poder dar uma olhadinha, aprender juntos e no fim discutir o que vimos de pontos positivos e negativos. Espero vocês lá, nos vemos dia 18, tamo junto, um abraço.